acho que é para lá, ali deve ser o boss, então para cá solta um dragon rider? posso até? ai eu não te dou backstab não não aponta esse sistema escuro para mim não cara, eu até me perdi na direção para lá, reto 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 Eu consegui Mas o que tem aqui? Aqui é a porta do Vendrick, não é? Tancado, é aqui mesmo O Vendrick está ali dentro Não, o set dele, não é? Chão, chão, chão Chão, chão, chão E aqui, acabou o chão É, separado Caralho, que era Tem alguém andando lá Não vai pegar Show Aqui é Parry a dor de magia, rapaz Tá, como é que eu chego ali? Por aqui Tem mago pra lá Acho que tem Stand de cintilante Opa Tá, eu sei que ainda tem chão Vem aqui Tá, eu tô dando poison Nele sem querer Nem percebi É, amigo Você vai morrer Amor de guerreiro corajoso Tá Parece ser uma porta Tem nada aqui Tem nada aqui Não 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 dá pra subir não Tem coisa pra lá Não dá pra subir não 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 Ah, o bicho não morre Se eu continuar aqui Pera, tem dois? Fudeu Eu tenho conta de redução de magia Oitenta e poucos porcento Ah não, ela caiu Não era pra cair Ah, que ela fala coisas Uma outra caiu Se ela dropasse o set dela Eu não ia pegar Ah, tem uma construção ali no fundo Lâmina da luz solar Ah, tem uma construção ali Caralho, eu ainda vou pra lá Mas é muito grande isso aqui O que tem problema Nossa, aqui é gigante Ainda tem chão Chão Ainda tem chão Ainda tem chão você vai cair você vai cair ai ai cara que ar é gigantesca isso é cintilante tem coisa pra lá ai eu fui não lembro mais eu acho que lá eu fui podia ter uma o que foi isso grande joia podia ter uma fogueira aqui pedra suave acho que era pra ter um npc aqui também eu to ouvindo o tamo acho pra que serviu isso ah tem um baú aqui pistade de fogo ah tem o a menininha lá tem Tá andando ali, vasculhando as coisas. Ah não, ali é o... é o... é o owner. E aí amigo, você vem? Escudo, luva, dark dragão. Como é que eu não consigo subir aqui? É só botar o pé. Tem coisa pra lá. Aqui eu acho que era uma torre. Ó, tem um mó buracão ali. É só botar o pé. Aqui eu... mano... Tá. A gente é pego. por favor eu tô sem não é mais fácil eu vou por aqui não consigo pisar ainda consigo pisar você vem ou não? ei vai morrer, amigo morreu cara, aqui tá muito escuro não dá pra ver o chão mas eu acho que dá pra pisar em tudo se tiver um buraco aqui vai ser muito sacanagem vestido de cantora e anel da vida mais dois eu não uso anel da vida, né? vestido de cantora vestido usado por uma musa muito falecida não proporciona quase nenhuma defesa física mas é abençoado com grande resistência à magia o grande morto concedeu a música a essas cantoras encantadas que não tem quase noção de si mesmas vim somente pra cantar e continuar a fazer isso até conseguir mais ah, o vestido da da menina lá que eu esqueci o nome então, ela morreu aqui ela veio pra cá pra morrer tá, então tem essa aqui que morreu tem aquela lá que tá viva tem outra que tá tá presa lá no castelo, né? é, eu eu fia de, sei lá eu fia de bota de arco dragão não, eu quero o vestido da da moça vim de lá não, eu fia de sangue não, eu fia de sangue é, eu vim de lá vou tentar fazer um caminho seguro aqui tá, merda, não tinha visto olha, dá para debrar a magia caraca, o set dela é muito bonito ah, tem uma ali olha isso ah, ela não é é uma boa, os caras olha só olha só pera aí, moça você tem que morrer vai 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 Vamos lá. Não vai não. Também um Bex. Ah, não deu. Me dá seu vestido. O que é isso aqui? É uma coluna. Estou ouvindo barulho de inseto. Dei mensagem. Muito bom, mas recue. Ah, não tem passagem aqui. Nossa, também não dropa nada. Ainda tem mais área pra lá. Eu não aguento mais. Tá ficando mais difícil de ver onde eu consigo pisar. Alma de herói e bênção divina. Tá. Aqui é a borda. Eu acho que eu venho do outro lado, né? Aqui é a borda e tá indo pra lá. Borda, borda, borda. Caraca, o negócio aqui acaba do nada. Borda, borda, borda. É. Ah, tinha um item ali, eu não vi. A primeira do facinho. A rapeira tá quase quebrando. Olha as duas. Arrastado em frente e tal. Ah, mano. Ah, tem outra. Eu consigo acender, mas eu não consigo sentar, né? Ah, eu consigo. Ah, você é perigoso porque você quebra mais coisa, né? Queima. Tente veneno. É preciso bravura. Caraca, é muita coisa. Nossa. Depois eu continuo. Aí tem outra mulher ali. Vamos lá. Opa. E... Sei lá o que que eu faço. Que coisa. Que cor. Fortitude. Resistência. Totalidade. Vou botar 40 de VIT E Depois eu upo A vida e Sei lá mais o que Quanto? Preciso de 13 mil, né? Seis Doze Será que eu consigo? Dezessete Sai Doze Sessenta mil Vamos ver aqui, ó Quarenta Aqui Vamos ver aqui Espera Aqui vai aumentar 20 de De Vida Aqui aumenta Dois Caraca Que vigor Mais destreza Mais destreza Ou não? Fortitude Eu quero ter mais coisa, né? Vou botar 20 de fortitude Depois 25 de vigor Não é? Reforçar Não é? Deixa eu ver aqui Mais o que Passete Já foi Preciso de Sei lá quantos pedaços Mais 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 Aqui Impulsão de dano. Fragmento. Tô com 7 mais 7. Saia da 70 do Teaser. Saia da 70 do Teaser. Saia da 70 do Teaser. Mais 10. Mais 6. Mais 10. Mais 10 também. E umas 3. É isso. Vou matar o porquinho e... Parar por hoje. Porquinho né, o bicho... Cresceu já, virou um porco shippuden. Você tem alguma coisa? Você tem né. A do... Máscara do espelho. Você tem né. A do... Máscara do espelho. Não. Dois. Dois. Ai ai. Eu... do... Um... Um... Dois. Dois.